Item de número 6, processo 48.500.000.257.2017-11. Trata-se da revisão tarifária periódica de 2017 da Cooperativa de Eletricidade de Grão Pará, a CERGAPA, a vigorar a partir de 30 de setembro de 2017. Relatou a diretora André Peptoni da Nóbrega, que em virtude de sua ausência, o voto será lido pelo diretor José Jirosa Júnior. A CERGAPA atende a cerca de 4.000 unidades de consumidores e uma receita anual de aproximadamente 11 milhões. E a resolução normativa 704 aprovou o novo módulo 8.4. E, no caso, a CERGAPA optou por celebrar o termo auditivo ao contrato de permissão. E a resolução homologatória 2.139 foi alterada pela resolução homologatória 2.214, que homologou as tarifas vigentes da CERGAPA. E, na 23ª reunião pública da diretoria, esta decidiu instaurar audiência pública 35 para obter subsídio, para aprimorar a regulamentação da metodologia no cálculo da subvenção. E, por meio de carta sem número, de 25 de agosto, a permissionária solicitou R$ 5.713.268,64, atida em parcela B. E a SGT, mediante nota TEC 277, analisou o pleito e consolidou o cálculo da revisão de 17 da CERGAPA. A APF reconheceu da minuta de resolução e a chancelou. E, na data de hoje, foi consultado o cadastro de inadimplência, no qual não registrou nenhuma inadimplência em nome da CERGAPA. É o relatório. A Procuradoria já se manifestou. Então, a segunda revisão tarifária da CERGAPA foi calculada utilizando a nova metodologia. E o resultado desse cálculo conduz ao efeito médio nas tarifas a ser percebida pelos consumidores, de 19,99%, sendo 12,99% em média para os consumidores conectarem alta tensão e de 22,63% em média para os consumidores conectarem baixa tensão, conforme tabela 1. E esse efeito médio de 19,99% decorre da atualização dos índices do curso da parcela A e B, calculado segundo o contrato de permissão e da inclusão dos componentes financeiros apurados no atual processo tarifário e da compensação nos 12 meses subsequentes, além da retirada dos componentes financeiros estabelecido no último processo tarifário. E a atualização dos cursos da parcela A e B contribuíram para o efeito médio de 11,09%, sendo 24,82% referente à avaliação dos cursos da parcela A e de menos 13,72% a avaliação da parcela B. Em relação à atualização dos componentes financeiros apurados no atual processo tarifário para compensação nos 12 meses subsequentes, esses contribuíram com 0,91% para a revisão. Já retirado dos componentes financeiros, considerado no processo anterior, implicou no efeito de 7,99% no processo tarifário. E desse modo, o efeito médio a ser percebido do consumidor de 19,99% representa a conjugação dos três movimentos tarifários já explicitados, conforme o gráfico 1, que apresenta esses custos de forma bem didática. E aí nós temos dois custos que foram negativos, que é a da distribuição em 13,72% e dos encargos setorais de 1,57%. E a tabela 2, ele detalha os itens de custos que conduziram a esse efeito médio. No que tange a parcela A, destaca-se os encargos setorais de avaliação negativa de 15,49% em relação ao último processo tarifário, correspondendo a um efeito de menos 1,57%. Ressalto que a avaliação negativa de 16,8% da CDE corresponde à participação de menos 1,32% na condiminuição do valor unitário do encargo. Já o parágrafo 6 do artigo 3º da Lei nº 9.427, incluído pela Lei nº 13.360, determina que, a partir da definição da subvenção, o desconto já concedido às cooperativas de edificação rural e às condicionárias ou permissionárias das tarifas de distribuição do uso do sistema, e nas tarifas de energia, serão reduzidas até a extinção com efeito médio de 20%. E o custo com o uso do sistema de distribuição avaliou em 35,64% em relação ao processo anterior, contribuindo para a revisão de 5,68%. E, nesse processo, por considerar que o efeito médico superior seria superior a 20%, não serão retirados os descontos das tarifas do uso do sistema de distribuição. Então, no desconto anterior, estava em 69,83% e o novo desconto será de 44,46%. A compra de energia avaliou em 98% em relação ao processo anterior, que contribuiu para o processo tarifário com 20,71%. E os gráficos 2 e 3 apresentam a participação de cada segmento, com e sem tributo. No gráfico 3, aqui, o custo da distribuição é em 28,8%. A energia aqui não aparece, mas deve estar um pouco mais do que isso. O custo da distribuição é em 15,9%, encargos setoriais em 6,3% e do tributo em 18,2%. Quanto à parcela B, o valor a ser solicitado, conforme o PRO-RETE, da parcela B, é de R$ 5,699,587,29. E ela solicitou R$ 5,713,268,64, para cobrir os custos com administração, operação e expansão do sistema. Razão pela qual o componente de distribuição do RCD requerido, denominado, ficará limitado ao valor definido no submodo 8,4% do PRO-RETE atualizado. E, por ocasião da instalação da audiência pública, essa diretoria autorizou aplicar imediatamente a regulação proposta. Assim, a IGT calculou, para ser gapa, a subvenção de R$ 1.183.430.000,00 em 22,716, que, depois de atualizada, o resultou em R$ 1.215.519,73. E, conforme a metodologia submetida à audiência pública, o item redutor da parcela B, da permissional, a razão pela qual a parcela B deve ser fixada em R$ 4.484.067,56. E o gráfico 4 mostra a composição da parcela B, que está em 73% de operação, manutenção e administração, e o investimento de receita em 29%. Quanto aos componentes financeiros, destaca-se nos financeiros para o próximo período, o tarifário, a participação do repasso PIS-COFIN com 1,73%. E a evolução da tarifa dessa permissionária, ela está abaixo do IGPM-IPCA, e o valor após esse reajuste no item B1 residencial em R$ 489,98. E os descontos tarifários, o valor mensal a ser repassado pela CCE-ACERGAPA, será de R$ 180.833,98, no período de setembro e 17 de agosto de 2018. E nos processos tarifários que são calculados aí, a população no encargo de responsabilidade distribuidora, bem como aqueles relativos ao ressarcimento previsto no decreto 5.597. E no caso do ERD, a SGT seguiu o que está definido na resolução normativa 414, de 2010, para calcular o ressarcimento estipulado pelo decreto 5.597. A superintendente utilizou a mesma beta da primeira revisão tarifária. Ocorre que, diante da nova metodologia, a parcela B, informada pela permissionária, não apresentou o detalhamento necessário para calcular o parâmetro. Regista que, para definir o horário de ponto como primeiro ciclo da revisão tarifária, adotou-se o mesmo definido na resolução da principal supridora, a CELESC-D. Então, com apoio nessa fundamentação e no disposto no processo em tela, o diretor André vota pela emissão da resolução logatória em minuto anexo a fim de homologar a segunda revisão tarifária da cooperativa de eletricidade de Guarum Pará, a ser gapa, a vigorar a partir de 30 de setembro de 2017, que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores em 19,99%, sendo 12,99% em média para os consumidores conectados em alta tensão e 22,63% em média para os de baixa tensão. Fixar as tarifas de uso e sistema de distribuição relativo ao suprimento da ser gapa pela supridora CELESC. Fixar o valor das cotas anuais da CDE e do Proinfa, além de homologar em R$ 180.833,98, o valor mensal de recursos da CDE ser repassado pela CCS, a ser gapa, de modo a custear os descontos retirados da estrutura tarifária. É o voto do diretor André. Em discussão, em votação. Eu voto com o relator. Eu também voto com o relator. Proclamo que a diretoria decidiu por homologar a segunda revisão tarifária da cooperativa de eletricidade de Grão-Pará, ser gapa, a vigorar a partir de 30 de setembro de 2017, que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 19,99%, sendo de 12,99% em média para os conectados em alta tensão e 22,63% em média para os consumidores conectados em baixa tensão. Fixar as tarifas de energia de uso do sistema de distribuição relativo ao suprimento da cooperativa de eletricação do Grão-Pará pela supridora Selesc, distribuição S.A. Fixar o valor das cotas anuais da conta de desenvolvimento energético, CDE e do Proinfa, e homologar o valor de R$ 180.833,38. O valor da CDE será repassado pela CCE, a CRGAPA, de modo a custear o desconto retirado da estrutura tarifária. Obrigado.